Enquanto pessoas no mundo inteiro se vestiam de rosa para assistir ao filme da Barbie, um grande evento ocorria no cinema mundial, mas a mídia e os grandes meios de comunicação trabalharam intensamente para que você não soubesse. Sound of Freedom é o filme que a Disney manteve na geladeira desde 2018. É o filme que eles não querem que você assista. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Que motivo, tu rescatando a minha liberdade? Puedes ajudar-me a encontrá-la? Te lo prometo. Baseado em fatos reais, o Som da Liberdade narra a história de um ex-agente do governo americano que deixou seu cargo para se dedicar a resgatar crianças vítimas de traficantes sexuais. Apesar de ter custado menos de 15 milhões de dólares para ser produzido, o filme tornou-se o primeiro longa-metragem independente pós-pandemia a arrecadar 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do sucesso desse filme, ele já ultrapassou grandes títulos como Missão Impossível e Indiana Jones. Por que, então, a mídia boicota e abafa um filme que aborda o tráfico de pessoas, a pedofilia e a exploração sexual de crianças? Quem tem interesse em ocultar o funcionamento dessas organizações? O portal Rolling Stone acusou o filme de ser uma teoria da conspiração para, segundo eles, pais com ideias delirantes. Sim, a mídia internacional parece não querer que você saiba como esses criminosos operam. Muitos se vestiram de rosa para assistir ao filme da barba. Eu te convido a se vestir de coragem, compaixão e força para assistir O Som da Liberdade. Dia 21 de setembro, em todos os cinemas do Brasil, não perca. Os filhos de Deus não estão à venda.